A Rock Pass tinha que estar aberta, eu ia ficar tão feliz A agulha pela bolsa, ele nem vai morrer, mano Ó, você nunca mais fala, eu quero que você feche a sua boca Eu quero que ela nunca seja aberta Nunca na sua vida você abra essa boca, mano Não, você não morreu, mano Ó, eu quero que você nunca mais abra a boca, velho Pra falar nada, mano, tá?